Ó, esse canal aqui é o Talk Flow. A gente do Flow não tem birra nenhuma com ele. A gente apoia que ele faça esse conteúdo de melhores momentos. Então, se você quiser virar membro do Flow, é possível. Os membros do Flow, eles ganham descontos progressivos na loja. E eles também ganham brindes nos concursos, né? Que a gente faz, concurso de sorte. A criança, o adolescente, vai pra escola e não aprende nada. Nada. Ele tem que ter noções de direitos, ele tem que saber os seus direitos. Ele tem que... O artigo 5º da Constituição Federal deveria saber de cor. Infelizmente, os nossos cidadãos e até mesmo alguns que estão falando. Eu nem sei qual que é o artigo 5º. Então, assim, ó. E direitos e... Gabriel, desculpa. Obrigações também, né? O brasileiro gosta bastante de direitos e ele não gosta de obrigações. Há quem gosta, né? Mas assim... Mas não só de cidadania é saber. Direitos e deveres. É direitos e deveres. É cidadania. Sabe o que eu tô fazendo de legal? Já aproveito pra fazer a propaganda do canal. Galera que quiser se inscrever agora no canal Delegado da Cunha. É verdade. Eu tô soltando a cada 3 dias uma aula de cidadania de 10 minutinhos. O que é a polícia? Qual a diferença da PM pra civil? O que é a Constituição? Pra gente... Conhecimentos básicos. Não é pra gente humilde. É pra qualquer um. Mas são conceitos básicos de... De direito que a pessoa tem que saber pra entender o parlamento, o funcionamento do país, porque as pessoas não sabem. Qual é? Não sabem. Olha só. Vocês são pessoas inteligentes, mas não se debruçaram ainda no artigo 5º, artigo 6º, artigo... Viu como é que militar fala? Não se debruçaram ainda. Mas é importante, sério. É importante pra vocês. Pra vida de vocês. E também pra... Pros seus amigos. Vocês explicarem... Explicar e... Também entender a motivação do trabalho da polícia. A motivação também da abordagem. Cara, isso iria fazer o Brasil muito melhor. Com certeza. Qual que é o artigo 5º no final dos contos? Então, é... Direito... É o direito à vida. É... Ah. Tu pega... São quantos de 53? Mais. São... Por aí. 53, 55. Basicamente é o que... São os seus direitos... Chama direitos e garantias individuais. Do indivíduo. Que você tem. Direito de ter uma casa. Direito de viver. Liberdade de expressão. Liberdade de reunião. Direito de estar aqui e roubar essas coisas. A gente tem um direito de ter uma casa? Direito de ter uma casa. Direito de ter uma casa. Direito de ter uma propriedade. Ah, de ter propriedade. Sim, não é todo mundo tem direito a uma casa. Não. Não. Direito de ter a propriedade. É... O direito de se reunir. Direito de associação. Direito de se manifestar. Direito de se expressar. Quando... A gente está aqui fazendo algumas críticas, né? O que garante? O artigo 5º. Que é o direito de se manifestar. A gente vai pra... É... Uma manifestação. Direito de reunião. Que não pode ir armado. Que existe... É o salvo. O artigo 5º, ele traz todas as garantias do indivíduo perante o Estado. Então, assim... E na nossa Constituição, complementando, é o contrário. Porque como a gente veio de uma ditadura, a nossa Constituição, antes dela falar da divisão de poderes executivo, legislativo e judiciário e da divisão de competências entre a federação, os estados e municípios, antes disso, ela já fala quais são os direitos do indivíduo, que é por isso que chamam de Constituição cidadã. Então, a nossa Constituição, ela é fortíssima. Ela começa já falando, ó, você tem direito... Ninguém pode invadir sua casa, você tem direito de ir e vir, você tem direito de reunião, que foram os direitos perdidos na época da ditadura do AI-5. Então, assim, como é que um cidadão não sabe os deveres e direitos básicos que estão na Constituição? Aliás, tem muita gente que não sabe o que é tal de Constituição, né? Verdade. O que garante vocês trabalharem aqui tranquilos, sem a polícia quebrar tudo, entrar aqui e fazer uma revista, do nada aqui? A polícia pode fazer isso agora? Só se tiver um mandato. Agora pode, porque tá tudo no aqui dentro. Mas o que garante é o artigo 5º, entendeu? Porque faz limitações à abordagem ao trabalho policial. Então, é bem importante vocês... Saberem. Não, eu acho que o... Vou complementar. O artigo 5º, em relação à questão da casa, que ele falou, a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo entrar, ninguém pode entrar na sua casa das 18h às 6h da manhã ou sem um mandado, mandado, ordem do juiz, mandato, mandato legislativo, vereador mandato, mandado judicial. Então, o juiz dá o mandado e aí o policial pode entrar apresentando o mandado. Durante o dia. Durante o dia. Durante o dia. Aí tem a exceção. Qual a exceção? O policial pode entrar na casa do indivíduo a qualquer momento, de dia, de noite, se ele tiver certeza que está acontecendo um crime naquele momento, que é na situação de flagrante, ou para prestar socorro. Isso. Então, assim, o que ele tá falando? Mano, aqui é o estúdio de vocês, então, assim, a polícia pra entrar aqui nesse momento agora, ou com o mandado de um juiz, ou tendo certeza que estava acontecendo um crime nesse momento, eles podem entrar. E o mandado, é interessante ressaltar, né? Que é apenas durante o dia. O STF já pacificou esse tema, né? O dia é 6h da manhã, 6h da... Das 6h às 18h. 6h às 18h. Ou do clarear ou alguma coisa. Não existe. Você nunca tem um mandato pra entrar de madrugada. Não existe. Não existe. Uma vez um policial me ligou, 3 anos de delegado, né? Aí eu era chefe do Goi de Santos, 70 polícias, eu sou professor da faculdade de Direito e da Unis Santos, dou aula, mestrado, e aí já era professor universitário. Ô, doutor, fala. Tô aqui na favela tal, naquela investigação de sequestro, 3h da manhã, eu tô aqui na porta da casa dos caras, 3h, tá tudo aqui dentro. Falei, mas eles estão cometendo crime? Tem flagrante? Não dá pra saber. O senhor pode dar autorização pra gente entrar? Tá doido. Ô, queridão, eu falei, nem a Constituição dá, tu quer ligar 3h da manhã, validar tua entrada no meu nome, e eu que vou pra cadeia. Eu falei, vai dar um rolê, volta de manhã com o mandato. Mas é bem sério mesmo, a nova redação de lei de abuso de autoridade, ele vai pra um PAD, né, um procedimento administrativo, e acaba a carreira dele. Tudo que, tem 14 anos de... 16. 16 anos de delegado. Pô, parabéns, irmão. Chegou a fio, hein? 26. E antes era a função do exército. Eu sou oficial da reserva do exército, o primeiro tenente de infantaria. Sua vida sempre foi servir e proteger. Eu era atleta de judô, lutador de judô, aí fui parar no exército, ele sabe das histórias tristes, né? Aí do exército eu caí na polícia. Ficou o quê? 6, 7 anos? 6 anos. CPOR? Infantaria, CPOR. Pô, que legal. Mas 6 anos na tropa. A tropa. Meu filho aqui, eu casei com a mãe dele, a gente separado já, mas na época nós dois servíamos no quartel. A mãe dele era tenente médica do quartel e eu era oficial de infantaria. Pô, bacana. Ah, o cara pegou a médica pra coxambrar, aí. O único esperto que tinha no quartel era o Igor lá no forte do Leme, né? O único. O que ficou cortando grama. O único malandro. Não sabe o que ele fazia no quartel? Ficava cortando grama na casa do subcomandante. Morra a Buda isso aí, cara. Mas é verdade. É verdade. Mas é rabuda. O cara coxambrou como? Não, vou ali namorar a médica, mano. Vou te falar. Com tudo respeito. Os militares da EB, é difícil conseguir coxambrar, meu irmão. A rotina é pesada. Não dá pra coxambrar. A rotina é pesada. Pautora. Eu passei pra polícia com 19 anos. E a polícia do Rio é uma polícia bem diferenciada, né? Pela natureza do serviço. Obrigado por ter assistido mais esse corte do Flow. Eu queria te dar hoje, agora, nesse exato momento, uma dica suprema. Existe uma carreira aí que tá no hype, que é a programação. São as pessoas que estão mais ganhando dinheiro neste exato momento. Tem mais oportunidade de qualquer outra carreira por metro quadrado. Então você agora tem a oportunidade de aprender programação na sua casa com a Tribe. Mas você ainda tem uma coisa mais legal ainda. Você não tá com dinheiro, a Tribe tem uma opção onde você começa a estudar. E como lá as primeiras e as segundas turmas saíram com todos com o trabalho, a Tribe faz o seguinte, você começa lá sem pagar. E aí, quando você conseguir arranjar um emprego, você começa a pagar a mensalidade. Ele tem essa opção. Eles vão, com certeza, te profissionalizar. É claro que você tem que aprender. Então, entra no link aqui embaixo, que é bitribe.com.br. Participa do processo seletivo dos caras, porque as vagas são limitadas, beleza? Então corre lá, faz isso agora. Tá aqui, ó. Beijo.